Prepare-se para a maior e melhor experiência automotiva do ano. Brasília vai tremer. O Campeonato Brasileiro de Sonho e Rebaixados está de volta. Para fechar o ano com o Chave de Ouro, é claro, com a nossa mega final. Venha testemunhar os melhores carros rebaixados e venha curtir a batida do eletrônico. Junte-se a nós dia 10 de dezembro, em Brasília, no Parque Leão. Como assim? Você ainda não garantiu o seu ingresso no rolê que vai fazer Brasília tremer? O lote vai virar, hein? Ah, eu estou falando da mega final do Campeonato Brasileiro de Sonho e Rebaixados, que acontece dia 10 de dezembro no Parque Leão. Sente essa emoção, Brasília vai tremer. Vem para o campeonato! Vem para o suco... Movimenta, movimenta, movimenta... Movimenta, movimenta, movimenta... Movimenta, movimenta, movimenta... Movimentando essa bunda gostosa no toque do grave do automotiva. Eu fico louco e estigadão, doido pra botar na mão. Eu fico doido e estigadão, louco pra botar na doida. Eu fico louco e estigadão, doido pra botar na mão.